as pessoas puxa sacos já conheceu algum puxar saco expressão feia essa né eu sei mas é assim que todo mundo conhece pelo menos aqui no brasil não é isso é um termo muito comum eu nem gosto de falar isso mas eu falar de outro jeito ninguém conhece que é um puxa saco é uma pessoa grudenta é uma pessoa aí eu chamo de asqueroso são pessoas que rosa uma pessoa de duas caras entendeu ela muda nem como se fosse um camaleão ela vai mudando conforme o lugar onde ela tá se você é chefe de algumas delas eu estou usando a palavra chefe me referindo a supervisor gerente dono de uma empresa onde tem sabe você tem um cargo de liderança então esse vídeo aqui é específico vou te dar assim umas sete dicas fantásticas se você é chefe de alguma delas de pessoas puxa saco você pode tirar de letra isso daí fica comigo até o final desse vídeo você não vai se arrepender e lembre-se de deixar seu comentário que por mais que eu tente abordar a quantidade de tipos de puxa saco eu não vou conseguir tá certo primeiro nós precisamos dizer o seguinte que tipo de líder ou chefe você é gerente ou supervisor que só tem dois tipos os competentes e os incompetentes que você acha que tem mais no mundo é você arriscaria dizer o que o que mais tem é pessoas em cargo de chefia que são incompetentes às vezes porque eles são donos da empresa então você pensa bem uma pessoa que foi empregado a vida toda tal e ela não tem experiência nenhuma de liderança aí de repente ela se torna dono de uma empresa se for incompetente ele vai amar puxa sacos o chefe competente o líder e competente ele ama puxa sacos eu nem vou falar líder porque a palavra líder tem outro significado bem mais profundo ninguém pode ser líder se não seguir determinadas diretrizes não falar chefe é melhor para você entender tá certo a tem um outro tipo de incompetente também não é dono da empresa mas ele foi promovido a um cargo de liderança porque ele teria bastante tempo sabe aquela coisa que algumas empresas têm não ele é meu funcionário ele começou comigo aí promove ao cargo de liderança e o inferno vem à terra porque o cara é um zero à esquerda ou a mulher é um zero à esquerda não sabe lidar com nada só sabe lidar com bicho com máquina e aí vai tentar lidar com gente é o inferno na terra agora existe o chefe competente é o cara uma mulher que chegou lá por esforço que trata bem pessoas que está disposto a aprender disposta a aprender que constituiu uma empresa mas entende a importância das pessoas então tem o competente e o incompetente como esse vídeo aqui é pra falar como você lida com puxa saco se você é chefe delas então primeiro vamos falar do incompetente aí o incompetente se ele adora puxa saco porque porque ele é incompetente então ele adora sabe que fica babando em cima dele que fica falando que ele é lindo concordando com tudo como ele ao empresário o chefe competente é um dos piores tipos de pessoas que conviver aí de você se você for empregado de uma empresa assim então eu nem vou falar do competente como é que o competente lida com puxa saco ele ama ele ama porque é outro incompetente babando em cima dele é um lambrecando o outro ai que maravilha se você trabalha numa empresa assim coitadinho de você porque você tem que aturar tem não né você é você atura se você quiser porque eu vou te dar a dica aqui mas se você trabalha com gente assim ou você sai e vai ser feliz em outro lugar ou então é aquela famosa frase que eu sempre uso nunca reclame daquilo que você permite uma frase doutor mundo agora se você é um chefe competente como é que você lida com um puxa saco é isso que eu quero dizer primeira coisa que eu te sugiro chame separadamente de preferência no final do dia e diga olha eu tenho observado você tô vendo que você concorda com tudo comigo eu tô vendo que você tenta me agradar de todo jeito e quero te dizer o seguinte olha isso não está me agradando se vai vai colocar você contra os outros tal e eu não gosto disso eu quero que você seja você mesmo tem jeito de mudar se não tiver jeito de mudar eu prefiro de demitir porque puxa sacos não são pessoas confiáveis ea impressão que você me dá essa eu falo desse jeito aí eu sugiro que você fale também se você for um chefe competente se a pessoa mudar o que será não mudar de mita é a melhor coisa você tem a fazer porque um puxa saco ele vai destruir sua equipe inteirinho e se você é um chefe competente vai querer isso vai se você é competente você vai querer gente competente ou seja você vai querer que todas as pessoas que tratem como você merece ser tratado com respeito mas não fique bajulando não tem nada pior do que um bajulador então como lidar com pessoas puxa saco se você é líder delas se você for um chefe incompetente eu já falei se você for competente já falei também você acha estranho ou então aceite e viva com o prejuízo que aquilo tem porque por causa de um ou dois você vai destruir toda essa equipe para e pensa nisso o que você é puxa saco bom então esse vídeo serviu certinho pra você quem sabe você toma jeito toma vergonha na cara e vai fazer outra coisa o que você é um chefe competente e gosta de puxar saco esse vídeo não era pra você você perdeu o tempo de chegar até aqui vaza na braquiária e vamos com tudo é assim mesmo tem outros vídeos mais interessantes por aí de gente imbecil falando sobre gente imbecil para que gente imbecil assista é desse jeito os meus não são assim marca aí nos comentários em algum caso que eu não comentei você já passou por isso você resolve de outra maneira deixa o teu like pra mim se você gostou do vídeo se você não gostou não tem problema deixe teu dislike mas deixa alguma coisa para que o vídeo eo canal continuem indo mais longe eu sou meu irmão maia minha missão de vida é ajudar pessoas que não sejam imbecis a viver melhor e viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas vem comigo estou esperando no próximo vídeo